Eu! Você! Ele que está do lado de cá vai ter que fazer pra você sair da passagem. Bora! Jogou? Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Isso, vamos! Velocidade, velocidade! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Boa! Vamos, vamos! Mais amostinho! Pega! Pega! Pega da frente! Sai! Pega da frente! Vai, vai, vai! Vai! Pega da frente! Pega, pega! Pega! Pega, pega! Aplausos Transcrição e Legendas por Quintus